Magazine Ishizaki 999 Aqui ó, Cotton Lycra, top 999 Só Cotton? Desculpa gente, só Cotton? Quanto? Repete 999 999 Camisa, ombreira Viscose 999 Mas você não está acreditando no preço, né? 999 Que material que é esse? Viscose 999 Também 999 Viscose Várias coisas 1.599 1.599 1.599 tem vários modelos Está aí partindo para o último aqui Conjunto em que? Que que é isso aqui? Viscose Bermuda e camiseta Quanto? É isso, é 1999 1999 Olha, várias cores, tá? 1.999 Calça jeans, quanto? 1.999 1.999 Olha que calça legal Olha que bonita é essa O mesmo preço? 1.999 Então anota Magazine Ishizaki Fica na rua Domingos de Moraes Número 2, 1828 Pertinho do metrô Santa Cruz O telefone é o 544-4573 Hoje aberto até às 6, vai correndo E amanhã domingo das 9 até às 6 Promoção até sábado Não esqueça